E aí, mentirosa? Chegou no horário marcado, hein? Hum, pode entrar. Então, você trouxe seus materiais? Ah, não, beleza. Eu já achei minha canadinha preta. Relaxa. Ah, o trabalho é sobre revolução industrial. Hum, ok. Então, vamos fazer assim. Você pesquisa e eu escrevo. Aí, a parte da decoração, os dois fazem. Fechado? Então, vamos lá. Ok. Agora... Só falta decorar tudo. Olha, acho que a gente vai tirar uma nota máxima. Tudo graças a você. Boa ideia. Vamos comer. Aleluia. Posso perguntar uma coisa? Como você ficou endividada com o seu ex-namorado? Puxa, que merda. Tudo bem? Perdeu alguma coisa no meu rosto? Admirando? Ah, valeu, eu acho. Com certeza não. Ainda mais vindo de você, né? Qual o seu problema hoje, Sine? Você tá tão... Fofinha. Sei lá, você tá estranha. Não. Mas você não age assim, desse jeito, sabe? Ei, por que você tá se aproximando? Fica aí. Ei, Sine, o que você tá fazendo? Testando? Tá legal, chega disso, tá? Você já me testou, desculpa. Você já tá normal de novo, ok? Agora, vamos voltar a fazer o trabalho, pode ser? Ufa. Finalmente acabamos com isso. Nossa, que saco. Hum, ver um filme? Pode ser. Não, mas tem várias besteiras no armário da cozinha e tem refrigerante na geladeira. Por quê? Beleza. Eu vou escolher alguma coisa aqui. Você viu que o cara... Sine? Vixe, ela dormiu. De alguma forma ela é fofa. Por que é tão fofinha e linda, né? Espera. Ai, o que eu tô pensando? Pelo amor de Deus. Ah, desculpa. Eu... Eu te acordei? Pois é, nem eu. Quer saber? Eu vou desligar a TV. Quase as sete horas, por quê? Sim. Bom, na verdade você dormiu toda a torta e pra não ficar com tudo no pescoço, eu... Depois coloquei a sua cabeça no meu ombro. Mas já? Beleza, eu te acompanho até a porta, então. Rolly, deixa ela, vai. Oi, o que foi? E o que seria? Eu tô ficando assustado. Tem a ver com a sua gangue? Então, o que que é? Você... Eu tô ficando assustado. A CIDADE NO BRASIL